Kevin, a última vez que eu encontrei o Kevin, esse é o mais maluco que tem. Eu tava saindo lá do Pedra de Itaúna, que é um condomínio brabão, de filho de pica máximo, tá ligado? E aí eu tô vendo, era evoque, aquela azul conversível, tá ligado? Sim. Eu falei, caralho. Ele tem uma dessa, né? Azul bebê. Era. Não é possível, é o Kevin que tá ali, mané. Eu fui lá falar com ele, ele, qual é a PK, pá, o caralho, não sei o que. A gente já tinha se conhecido aqui em São Paulo, de pá. E você tá lá no Rio? Lá no Rio. Aí ele tinha tomado um golpe, viado. Tinha alugado uma casa e a mulher sumiu. Mas, tipo, pra tu alugar uma casa lá no Pedra de Itaúna, é tipo assim, o bagulho é de filho de pica legal. Tipo, é 15 mil. Um final de semana. É. Tá porra. Que isso. Não, o bagulho é... O bagulho... Tá ligado o Lohan? Não. O Lohan, vocês falaram dele. Qual foi o episódio? Mandou o bagulho aí, mandou o bagulho aí. Ah, ele mandou, mas... Mandou. Não lembro, mano. É que eu não conheço... O Lohan é um menor amigo nosso, amigo de geral, que é bagulho de curso, dessas paradas. Ah, trader. É. Arrasta pra cima. Mais ou menos. Dropshipping. Dropshipping. Então, a casa dele é lá. É uma casa que vocês falaram que era maneira. Ah, ele falou. O Kevin falou, cara. Que vocês falaram que a casa era maneira. Não, foi o Kevin que falou. Acho que foi o Kevin. É, não sei, não sei, não sei direito. Então, e aí foi nesse condomínio. Só que, tipo, enganaram o Kevin. Botaram 3 mil reais. Só que 3 mil reais tu não consegue lá. E aí, a gente resgatou ele na rua, mano. Não tava conseguindo falar com ninguém. Tava lá na rua, lá. Sozinhos? Ele... Esqueci o nome agora, rapaziada. Os MC aqui brabam também de São Paulo. Só que eu não lembro agora o nome direito. Tá ligado? É um moleque que sempre anda com ele. Esqueci o nome agora. PH, Iggy. Não. Quem anda que... Um gordão. Puta, agora. Não, não. Rian também é parceirão. Rian tem umas 4 músicas com o Rian. Inclusive, a gente ia gravar uma agora. Só que não deu porque fechou tudo. Gravar o clipe. Eu, o Zac... É do Zac, na verdade. Zac, Rian e eu. Essa é bolada também. Nossa, pesado. E tem umas 4 músicas com o Rian. Eu, lá no Papatinho, projeto de lá. Papatinho, Rian. Eu, acho que é Orochi, Xamã, não sei. A gente gravou um monte. Mano, você faz muita colaboração. E faz colaboração, tipo, com muito artista pop, né, mano? É, mano. Tipo... É verdade. Então, a minha segunda virada, depois de Quando a Vontade Bater, foi Indomável. Que foi com Belo. Que é o gangsta do pagode. Belezinha. Um barra brabo. Tá ligado? Belo, porra, paizão demais. Humildade sem palavras. E essa música também, graças a Deus, ficou um tempo entre os tops das rádios, tá ligado? Você acha que o Belo colareia aqui pra trocar uma ideia? Lógico. Tá maluco? Quer que eu... Quero, lógico. Quero. Então já é. Sou fã do Belo demais. Mano, o Belo deve ser resenheiro. Vou falar, Belo, como é que seu couro cabeludo... É, mas tem várias histórias, velho. Pô, tá maluco. O cara é o príncipe do pagode. O cara é uma lenda. Ô, Belo, como é que seu couro cabeludo aguenta tanto potes colorantes? Porque o meu já pipoca, já, filho. É verdade. Pô, eu tô deixando o meu crescer agora, porque como? Fiquei meio baleado. Você também só deixa assim. Mano, o Belo... O Belo, cara. Eu lembro que uma vez... Ah, vamos pro show do Belo. Não sei quem tá. Falei, pô, que... Pô, Belo, show? Mano... Eu... Meio preconceituoso, vamos dizer assim. É o moleque, né? Falei, ah, que Belo, cara. Não quero ouvir música romântica. Não quero ver música romântica. Mano, aí eu no meio do show, assim, olhando pro Belo, quase chorando. Maravilhoso, Belo. As musiquinhas tudo românticas, tudo nossa, Belo. Pô, sabe quem tem umas músicas que faz eu chorar assim, sem motivo algum? Bruno e Marrone, mano. Que isso? Juro por Deus. Mas é bom demais, bom demais. Bom Perdedor toca? Se eu lada, eu não sou vaga bunda, eu não sou delinquente. Não, há um bom... Sou um bom perdedor, bagulho assim, bom perdedor. Qual que é essa música? Mano, é uma música, é aquela assim... Serei um bom perdedor. E aí